É preciso, meus amigos, sempre ouvir as ruas, ouvir as famílias, ouvir os indivíduos, o compromisso com uma sociedade justa que priorize a atenção aos que mais precisam. Estamos hoje, imaginem, tendo que lidar com os mesmos problemas que lidávamos antes do plano real. Essa é a nossa realidade de hoje. É preciso, meus amigos, mais planejamento, mais seriedade e muito mais perseverança. Novo projeto de Brasil. PSDB. Oposição a favor do Brasil.